Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia aos meus queridos alunos de medicina veterinária, os meus tutores que me acompanham por aqui, os meus colegas que são batalhadores e os auxiliares de médicos veterinários que nos ajudam durante toda a rotina da clínica médica. Bom pessoal, antes da gente começar a falar sobre a febre maculosa, eu quero agradecer as felicitações do meu casamento. Vocês viram que eu esqueci de colocar a live do meu casamento no meu Instagram pessoal. Aí veio parar aqui no profissional, nada a ver, mas eu não vou tirar porque eu tenho medo de perder, tá pessoal? Então me desculpem aí por eu ter gravado uma live que é uma coisa pessoal, num perfil profissional. Vocês me desculpem, mas muito obrigada pelas felicitações. Eu sei que vocês comentaram ali, muito obrigada mesmo de verdade do fundo do coração. Agora sim, vamos começar com o assunto. Bom pessoal, hoje nós vamos falar sobre a febre maculosa, né? Saiu em vários jornais, em várias notas, em vários portais sobre essa doença que ela é transmitida pelo carrapato, tá pessoal? A gente vai conversar sobre isso aí. Eu vi que até agora, né? Foram 11 casos em São Paulo, né? Em São Paulo, a febre maculosa, a febre maculosa, ela não é novidade. Em São Paulo é uma área endêmica há 20 anos já, só que muitas pessoas não sabem disso. Campinas parece que é uma cidadezinha que tá ali, ó, né? padecendo por causa da febre maculosa. Eu vi em alguns jornais que algumas pessoas já morreram e o negócio é rápido, o negócio não é devagar, tá pessoal? Só que é o seguinte, não adianta a gente saber sobre a febre maculosa, tá? Se a gente não sabe quem carrega ela. Porque todo mundo quer saber de febre maculosa, mas tá esquecendo do carrapato. Então a gente vai conhecer sobre esse carrapato, tá pessoal? Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, porque eu sei que vocês gostam dos meus vídeos, das fotos, das minhas ilustrações, né? Da narrativa ali, né? Que eu tô fazendo ali enquanto vocês estão assistindo, é muito, assistindo, né? É muito mais fácil de memorizar, tá pessoal? Então, esse carrapato, gente, quando ele é adulto, esse carrapato, o amblioma, esse é o nome, né? O gênero dele é o amblioma. Esse carrapato, ele, quando adulto, ele é chamado de carrapato estrela, gente. Gravem esses nomes, tá? Pra quando vocês estiverem ali numa conversa com a galera, né? Vocês, ah, eu conheço esse carrapato, tá? Porque é mais fácil de gravar o nome dele, o nome dele popular, né? Então ele é chamado como carrapato estrela quando adulto. Quando ele é uma larva, tá? Ele é chamado micuin, ele é chamado como micuin, tá? Gente, gravem esse nome. E quando ele é uma ninfa, tipo um adolescentezinho, ele é chamado de vermelhinho, tipo chapulhinho colorado. Esse carrapato também, pessoal, pra ele completar o seu ciclo, ele precisa de três hospedeiros. Um cavalo, uma anta, tá? Uma anta e uma capivara. Ele precisa desses três hospedeiros, né? Geralmente são esses três hospedeiros, né? Que eles precisam pra eles completarem os seus ciclos, tá? Então toda vez que ele precisa passar de fase, né? Desovou ali, né? A carrapata desovou ali, aí ele precisa, né? Vai crescendo, que nem a gente, né? Criança, adolescente, adulto, né? Então toda vez que ele vai mudando de fase da vida, ele precisa se alimentar no hospedeiro, tá? Ele precisa pra ele poder mudar de fase. Geralmente são esses três animais que eu acabei de falar pra vocês, mas nós seres humanos, a gente também tá na roda, né? Ali, né? Destoou ali, pegou a gente, aí passa a febre maculosa, tá gente? É importante também saber que quando esses carrapatos, eles são larvas, né? Estão na fase larval, dificilmente a gente consegue ver, né? Esses carrapatinhos. Dificilmente a gente consegue ver, tá? Que são os micuins. Eu já peguei, já fui picada por micuim, a minha perna ficou um horror, tá? Mas graças a Deus, ali pelo norte do Brasil, não é muito comum a gente ter febre maculosa, tá? É mais nesses estados ali, sul, sudeste, por ali, que eu falei pra vocês, tá? Mas eu fui atacada real, né? Pelas, pelas, as larvas, né? Desse carrapato, que são os micuins, tá gente? Então, às vezes a gente pensa que é uma pintinha vermelha que acabou de nascer ali, que é uma sujeirinha, tá pessoal? Mas não é. É o micuim que tá ali, ó. Tá gente? Então, muito cuidado, se reparem, se vocês forem pra fazenda, pra, sei lá, pra qualquer lugar onde tem boi, onde tem, sabe, cavalo, essas coisas, vocês se vêm, se reparem, pegam o espelho ali, vai mostrando tudo pra vocês perceberem se tem ali ou não, tá? Porque o negócio, ó, é rapidinho, tá bom, pessoal? E pra finalizar com essa introdução, tá pessoal? É claro que eu vou falar aqui só sobre o carrapato a princípio, tá? Mas durante a semana eu vou falando ciclo biológico, tá? Como é que é a febre maculosa, como é que são os sinais e sintomas em nós, seres humanos, eu vou mostrar tudo isso aqui, não vou mostrar tudo hoje porque fica cansativo, tá? Pro pessoal do YouTube, já vai diretão, fica aqui comigo diretão, que isso aqui vai tudo pro YouTube, aí o pessoal já vê direto, tá? É, o que eu tava falando? Que o carrapato que transmite, né, a bactéria riquetcial para nós, seres humanos, que causa a febre maculosa brasileira, se chama amblioma cagenense. Amblioma é o gênero, o cagenense é a espécie. O amblioma cagenense, né, o cagenense, ele deu origem a outras duas espécies, ele virou tipo um complexo, tá? Então, essas outras duas espécies que se originaram do cagenense é a espécie mixito e a escúmpito. A escúmpito é de maior importância que passa a febre maculosa para nós, seres humanos, tá gente? Essas bactérias, elas são, que os carrapatos carregam para passar a febre maculosa para a gente, elas são bactérias riqueticiais. O que que são parasitas de carrapatos, né, que fica ali dentro do carrapato e quando ele pica, ele passa para a gente e a gente pega e fica doente. Entendeu? Então, vamos lá e vamos começar com as ilustrações. Acompanhe. Esse gênero, o amblioma, tem várias espécies importantes no Brasil. Porém, a mais importante é o amblioma da espécie cagenense, que é um complexo que origina outras duas espécies, a mixitum e a escúmpitum, sendo o amblioma escúmpitum de maior importância, pois ele é o principal vetor da febre maculosa brasileira. Os estados brasileiros onde o carrapato amblioma escúmpitum é mais encontrado são nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Pernambuco, Piauí, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. É um carrapato trioxeno, ou seja, necessita de três hospedeiros para completar seu ciclo de vida. Geralmente são cavalos, capivaras e antas. Porém, não quer dizer que esse carrapato não veja nós, seres humanos, como hospedeiros também. A gente também está na roda. Apresenta apenas uma geração anual, pois as larvas pausam se o clima não estiver favorável para sua sobrevivência. Assim que as condições melhoram, elas já começam a sua busca pelos hospedeiros. Isso aqui, pessoal, que vocês estão vendo, é o amblioma botando para jogo o órgão de Heiler. São sensores que ficam nas primeiras patas para que eles possam detectar se os hospedeiros estão próximos ou não. Aqui vocês estão vendo um macho e uma fêmea de costas para nós, ou seja, temos uma visão dorsal, com quatro pares de patas e sua boca bem mais alongada que das outras espécies. Em cima, temos o macho. Ele tem uma carapaça ou um escudo rígido e maior do que o da fêmea, pois recobre todo o seu corpo. Já na fêmea, esse escudo, ele é bem menor, pessoal, recobrindo apenas um terço do seu corpo e não todo como no macho, pois ela precisa de elasticidade e flexibilidade para poder abrigar seus ovos. lembrem-se que as mamães carrapatas podem aumentar muitas vezes o seu tamanho quando grávidas. Então, essa estrutura que vocês estão vendo aqui, escurecida, abaixo do escudo, é a barriga dela, né? É como se fosse a barriga dela, que se destende, só que dorsalmente, ou seja, é como se fosse uma mulher grávida, mas que a barriga crescesse pelas costas. Esquisito, né? Aqui, pessoal, estamos vendo o ventre do ambioma agora, ou seja, a sua barriguinha. Essa estrutura aqui no peito, vamos se dizer assim, para um melhor entendimento, do corpo do ambioma, tanto do macho quanto da fêmea, são orifícios genitais. É por aí que eles copulam. E no caso da fêmea, lógico, também é um buraquinho que ela faz a postura dos seus ovos. E por fim, o buraquinho que vocês estão vendo embaixo é o ânus. E aí, gente? O que é que vocês acharam? Viram aí como é que é o comportamento do carrapato, o comportamento do ambioma? Vocês viram aí quais são as cidades que existem mais casos de febre maculosa? A gente vê que São Paulo está aí no meio, a região centro-oeste do país também. Então, gente, vamos ter cuidado. Vamos falar sobre a febre maculosa? Vamos. Vamos falar sobre o seu ciclo biológico? Vamos, tá? Daqui para sexta-feira a gente vai falar sobre tudo isso. Mas hoje, foquem em conhecer o vetor, né? A ferramenta que transmite a doença para nós, para nós. Então, assistam, reassistam, gravem os nomezinhos que eu falei para vocês, tá, pessoal? Mais uma vez, não adianta a gente saber da doença a febre maculosa se a gente não sabe nada de quem carrega ela, tá? Tá enxugando o gelo. Bom, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre a febre maculosa. Como eu já havia falado aqui para vocês, não adianta saber da febre maculosa, da bactéria, sinais e sintomas, que dá em seres humanos, se a gente não souber de quem carrega ela, tá? Ah, doutora, mas por que eu preciso saber do ciclo biológico? Por que eu preciso saber das características, né, morfológicas, do carrapato? Gente, vocês precisam saber de todas essas coisas para vocês poderem montar estratégias para vocês se prevenirem, para vocês se prevenirem, tá? É por isso que eu estou mostrando tudo isso aqui, tá? Então, eu vou mostrar o ciclo biológico. Quando a mamãe carrapata bota ali os ovos, para onde que ela vai, se ela morre, se ela vive, depois eu vou postura. Quais são as fases das suas crias, né? Bebê, criança, adolescente, adulto, copula, aí recomeça o ciclo. Eu vou mostrar tudo isso aqui para vocês e vocês precisam saber. O ciclo de vida se inicia com a fêmea engurgitada, ou seja, completamente alimentada. Denominada teleógena, que se desprende do animal e cai no solo, elas preferem cair nos horários mais frescos do dia, no início da manhã ou final da tarde e início da noite. Após o final da postura, a teleógena morre, pessoal. Tadinha, né? Deixando seus ovos para iniciar uma nova fase do ciclo de vida. Desses ovos, dependendo das condições ambientais, as larvas eclodem, sobem no capinho nas folhagens de plantas baixas, permanecendo nas pontas dessas folhas em aglomerados de larvas, que são denominados de bolinhos de larvas, até que algum potencial hospedeiro passe e as larvas entrem em contato com esse animal para poder se fixar nele. No hospedeiro, essas larvas realizam um repasto sanguíneo até ficarem completamente alimentadas. As larvas completamente alimentadas se desprendem e voltam ao solo em busca de um local seguro para a realização da muda. Dessa muda, surgem as ninfas, que por sua vez, assim como as larvas, vão subir nas folhas dos capins e plantas e ficam na espera de algum hospedeiro. Esse comportamento é denominado de hábito de espreita ou tocaia, característica comum às espécies de carrapatos desse gênero. Essas ninfas podem também realizar busca ativa por hospedeiros percorrendo curtas distâncias sobre o solo. Quando em contato com o hospedeiro, essas ninfas se fixam, realizando repasto sanguíneo e após completamente alimentadas, se desprendem do animal. E no solo, realizam a próxima muda, tornando-se, assim, adultas para copularem e começarem um novo ciclo. Então, o que vocês acham? É ou não é para a gente saber o ciclo biológico? É ou não é para a gente saber que toda vez que o carrapato desce no solo, ele matura, ele matura, ele faz a sua muda para poder subir de novo na capivara, na anta, no cavalo, e aí ele se alimentar, ficar bem cheinho, com a barriguinha bem cheinha, bem satisfeito para depois ele descer de novo para ele fazer a próxima muda. Será que isso não é importante? Para a gente pegar lá na frente, saber qual é a estratégia que o pessoal da fazenda vai fazer, o que você vai fazer, como que você tem que fazer para poder a gente parar a proliferação desses carrapatos? Olha o tanto de carrapato que tem na ponta das folhas, pelo amor de Jesus Cristo, gente. Ali é 3 mil carrapatos, 3 mil carrapatos, 5 mil carrapatos, é muito carrapato, entendeu? Então, tem que saber. Eu vou deixar esse estudo aqui para vocês, tá? Para vocês lerem, tá bom, pessoal? Eu vou deixar aqui para vocês, lá tem tudo, biologia, importância, epidemiologia, quais são os estados brasileiros mais afetados, tem também o controle, tá? Então, para você que mora em São Paulo, Campinas, Campinas que está padecendo, leiam esse artigo aqui que lá diz como que você tem que controlar esses carrapatos em fazendas, em lugares assim, onde tem boi, onde tem capivara, cavalo, essas coisas, tá, pessoal? Você é um amigo seu, você conhece alguém, né? Que mora nesse lugar, no interior. Então, assim, repassa, né? Repassa, minha gente, tá? E também vou deixar aqui para vocês o ciclo biológico resumidinho, entendeu? Para vocês olharem, bater o olho, ah, tá, eu lembro, entendeu? Só para vocês terem ali na caixolinha de vocês, tá bom, pessoal? Então, pessoal, nós já vimos aqui, né, as características físicas do carrapato, o ambioma cagenense ou escúlpito, nós já vimos aqui o ciclo biológico desse carrapato, né, que carrega a bactéria riquetcial, que causa a febre maculosa, nós já vimos isso aqui, nós já vimos também que o número de casos de febre maculosa já subiu de novo, tá? Agora, nas últimas notícias aí, 22 casos, né, agora, um no Espírito Santo. Então, gente, vocês têm que se cuidar, se cuidem. Vocês que estão aí pelo sul, pelo sudeste, centro-oeste, tá? No Brasil inteiro, né? Norte, nordeste, não é aquela coisa assim, meu Deus, não é, né? Mas tem capivara também, né? E, gente, esse carrapato, o ambioma, não é só ele que carrega essas bactérias riqueticiais, tá? Outros carrapatos, inclusive o de cão, pode albergar também. A via de transmissão, pessoal, dessa bactéria para nós, seres humanos, é através da picada do carrapato, tá? É através da picada. Não tem outra via de transmissão, não é conhecida e também não tem relatado em literatura de que você possa pegar a febre maculosa por outras vias, a não ser a picada do carrapato, tá? Então, a febre maculosa é transmitida pela picada do carrapato. Agora, se você tiver com uma lesão na mão, em qualquer lugar, onde a pele abriu, saiu sangue, e o carrapato que você tentou pegar do cachorro, né, você pegou, esmagou, né, amassou ele, e aí aquilo ali entrou na lesão aberta que saiu sangue, possivelmente você pode pegar febre maculosa, tá? Então, cuidado. Quando vocês forem tirar o carrapato, né, dos cães, dos gatos, né, do seu cavalinho aí de estimação que você gosta, use luva, tire com pinça, não tira com a mãe, não esmague-os. Uma outra coisa, pessoal, que vale ressaltar é que a febre maculosa, ela não é transmitida de uma pessoa para outra pessoa, tá? Não é assim, isso não tem, não existe, tá? Por exemplo, eu tô com febre maculosa, aí a minha mãe vem me visitar, eu abraço ela, eu tô com dela, né, aí ela vai pegar a febre maculosa. Não, não tem isso, tá? A febre maculosa, ela só é transmitida através da picada do carrapato. Beleza. Essa fotinho aqui que vocês estão vendo são bactérias riqueticiais invadindo células, tá? Então, quando o carrapato pica e passa ali doses infecciosas de bactérias riqueticiais para dentro do corpo, essa bactéria, ela já não vai se mostrando quem ela é, tá? Ela faz a sonsa primeira, né, tem ali o seu período de incubação que vai de 2 a 14 dias, tá? De 2 a 14 dias, ela fica ali montando o seu exército para depois, né, atacar o inimigo que somos nós, seres humanos, tá? Então, geralmente, né, lá pelo sétimo dia é que a pessoa já começa a sentir os primeiros sinais. Mas, geralmente, é no sétimo dia, tá, gente? Mas tem aí de 2 a 14 dias para ela sentir os primeiros sinais, tá? Então, os sinais é aquela indisposição, fraqueza, febre. Ai, eu tô mole, tô febril, meu olho tá ardendo, né? Meu cocô já saiu esquisito, eu tô com náusea, quero vomitar, bastantes dores musculares. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Bastante dores musculares, tá, pessoal? Então, eu vou mostrar aqui agora para vocês o que acontece a partir do momento que o carrapato pica e coloca a riquétice para dentro do corpo, tá? Até os sinais e sintomas. Eu vou mostrar tudo isso aqui para vocês, né? Eu mostrando as imagens, eu acho que é mais fácil da gente memorizar. Tá bom, pessoal? Então, vamos começar. Prestem atenção, tá bom? E acompanhem. A riquétice se dissemina pelo organismo via pequenos vasos sanguíneos e via linfática. Em todos os tecidos atingidos, a riquétice invade os tecidos dos vasos, onde se replica, para atingir células da musculatura lisa. Com a penetração nas células do hospedeiro, ocorre uma resposta inflamatória de fase aguda e intensa, mediada por uma série de eventos pró-inflamatórios, resultando em um aumento de permeabilidade vascular e hipovolemia. E por que isso acontece? Porque a bactéria lesiona a camada mais interna dos vasos sanguíneos, causando uma vasculite. Então, esses vasos ficam inflamados, podendo se romper. Com a extensa lesão dos vasos, o indivíduo alcança um estado de procoagulação, ativação da cascata de coagulação, liberação de trombina e aumento de agregação plaquetária, para compensar a perda de sangue pela lesão dos vasos inflamados e rompidos. O quadro se agrava com a trombose de pequenos vasos do coração, rins, pulmões e cérebro. Em todos os sítios de infecção, há um consumo excessivo de plaquetas, o que leva à trombocitopenia em 40% dos pacientes infectados. Sabendo toda essa fisiopatologia, fica claro de entender o porquê os sinais e sintomas da febre maculosa são febre alta, mialgia constante, cefaleia intensa, mal-estar generalizado, náuseas, diarreia, dor abdominal e vômitos. Tudo isso aqui é por causa da invasão da bactéria na musculatura lisa do corpo e das vasculites, por causa da inflamação. A marca registrada da febre maculosa é uma erupção cutânea eritematosa inicialmente macular em regiões do tornozelo e punhos. Ao final da primeira semana, torna-se maculopapular com petequias centrais. Viu aí, pessoal? Vocês viram como é que é? Eu fico passada. Eu fico passada como que a estratégia de cada artrópole, de cada inseto, de cada vírus, de cada bactéria, fungo, são todos oportunistas. Eu tenho oportunidade, eu vou lá. Entendeu? Eu vou lá. São assim. E é isso que a gente tem que ter na nossa cabeça, entendeu? Carrapato, bactérias que ficam parasitando carrapatos, são extremamente inteligentes. Por isso sobrevivem. Por isso que ganham. Por isso que estão aí a 100 mil passos na nossa frente. Entendeu? Por isso que eu falo aqui pra vocês, gente. Vamos se informar. Entendeu? Ai, tenho preguiça de assistir vídeo de 10 minutos. Então, pega a febre maculosa, né? Pega a doença do carrapato, né? Os animais de vocês. Claro que eu não tô falando isso pros meus seguidores, porque os meus seguidores se informam. Se informam. Querem saber. Saber não dói, gente. Gente, saber não dói, tá? Muito pelo contrário. Salva a sua vida, a vida do seu animal, do seu cão, do seu gato. Entendeu? Mas aí tem que ter paciência, tá, gente? A febre maculosa, ela também tem a sua fase neurológica, quando o negócio já tá muito, tá ruim. Quando tá bem ruim mesmo, tá? Então, o animal já. A pessoa, ela pode ter ali algumas convulsões, né? Tem problema com luz, não gosta de ver muita luz, né? Tem alguns sinais neurológicos ali, paradas cardiorrespiratórias também pode acontecer, né, gente? Pelo que a gente tá vendo através dos jornais, as pessoas tão morrendo, assim, meio rápido, né? Então, é preciso se informar, é preciso ter cuidado, né? Não tô aqui pra alarmar nem nada, mas eu me aflinge as coisas que eu leio, né? E famílias perdendo seus entes queridos, por causa de um carrapatinho que abriga uma bactériazinha minúscula, né? Causando tantas dores. Então, eu sei que algumas pessoas não gostam quando eu falo aqui que vocês precisam se informar, assistir vídeos, ler, ler, gente. Vocês precisam ler, né? Estudos científicos, tá? A formação tá na palma da mão, né? E as broncas também que eu dou, né? Algumas pessoas, né? Ai, doutora, muito obrigado pela bronca e tudo mais, né, gente? Porque a gente não vai lutar uma guerra que é pesada, né, cantando, tocando violino, né, com muito amor. Não, entendeu? Tem que ir com tanque de guerra, né, tabef pra ver se a pessoa acorda, né? Então, é um inimigo muito agressivo, né? Essa doença, essa bactéria é um inimigo muito agressivo e pra ela entrar dentro da gente, ela só precisa, né, dos zilhões de carrapato que o Brasil tem, né? Então, eu vou deixar aqui o artigo pra vocês lerem. Eu sei que vocês não gostam. Alguns, tá, gente? A maioria dos meus seguidores gostam. Gostam de ler. Eu sei que a maioria do pessoal que me acompanha por aqui gosta de ler e de se informar. Ontem mesmo, né, várias pessoas me pedindo, doutora, me dá aquele artigo, qual é o artigo, não consegui achar, gente, eu mando, entendeu? Porque a pessoa quer ler, a pessoa quer se informar, tá? Então, eu vou deixar aqui pra vocês lerem, tá, de uma maneira muito mais detalhada. É claro que não dá pra eu me aprofundar, né, em stories, né, e nem no YouTube também não dá pra eu me aprofundar. É uma aula gigantesca, não tem como, tá, gente? Mas o mais importante vocês já sabem, tá bom? Então, se por um acaso alguém se ofendeu com a minha acidez aqui, mas às vezes é que nem mãe, né? Às vezes tem que dar umas palmadinhas pra ver se, né, tá entendendo ou pra ver se se acorda, né? Porque eu sempre falo aqui pra vocês, a saúde de vocês ou dos animais de vocês começa pelo próprio interesse de vocês, gente. Ninguém vai segurar tua mão, olha, a informação, pega aqui, ó, mastigadinho. Não, você tem que correr atrás, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê semana que vem.